Fala, meus queridos! Rodrigo Pinto aqui, consultor e trainer pela GeoSchool. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as certificações da Scrum.org. Muito bem, se você está chegando agora no nosso canal, não deixe de se inscrever e também de deixar o seu like. Dessa maneira eu te ajudo aqui com o conteúdo, você me ajuda também com a propagação dessa mensagem. É um ganha-ganha, todo mundo dá um próximo passo aqui em direção ao domínio e à masterização da agilidade. Bom, pessoas, vamos lá então. Vamos começar com o tema de hoje aqui, que é o que são certificações. Então eu que fui muito privilegiado por isso na minha carreira, desde as épocas ali de desenvolvedor, no qual eu pude, eu era desenvolvedor back-end e eu pude, por meio das certificações Java, por exemplo, desenvolver bastante a minha carreira. Depois, quando adentrei ali, o ramo da agilidade não foi diferente, também me enveredei pelas certificações e vejo excelentes benefícios da utilização das certificações do dia a dia, como uma forma de atestar ao mercado a sua competência e também de se utilizar das certificações para que seja isso um caminho, uma thread ali que você venha, uma trilha para você seguir e assim você possa desenvolver os seus estudos, desenvolver mais as suas capacidades, o seu conhecimento naquele tempo. Bom, vamos começar aqui, pessoal. Então, nós temos aqui o site da Scrum.org, então Scrum.org. A Scrum.org, para quem não sabe, é uma das principais, se não a principal, certificadora no mercado da agilidade. Então, no site da Scrum.org você tem aqui um menu, que é um menu de certificações. Então, eu vou entrar aqui para apresentar para vocês, então, nesse primeiro momento, de forma geral, vou apresentar todas as certificações que nós temos aqui no portfólio da Scrum.org. Então, de início aqui, nós temos as duas principais certificações. A primeira delas, que foi a que deu início, vamos dizer assim, à Scrum.org, é a certificação Professional Scrum Master, que tem desde o primeiro ano ali da própria Scrum.org. É a certificação mais conhecida no mercado da agilidade, é a certificação mais conhecida também da Scrum.org. E pelo nome, vocês já conseguem compreender que é a certificação destinada ao papel do Scrum Master. Então, aqueles que querem conhecer, demonstrar ali a sua competência e o seu conhecimento no papel do Scrum Master, devem ou são privilegiados ali por adquirir essa certificação. E é uma certificação de entrada, nós falamos, né? A primeira certificação, se você quiser dar passos ali para demonstrar a sua competência, né? É a primeira certificação que nós sugerimos, né? Dentro da certificação Professional Scrum Master, nós temos níveis, tá? Então, assim como se você tivesse um iniciante intermediário avançado, as certificações, essas certificações aqui do PSM, elas têm níveis. Então, nós temos a certificação PSM 1, PSM 2 e PSM 3. O objetivo desse vídeo não é falar muito sobre cada um desses níveis, eu posso fazer isso num segundo momento, mas eu digo a vocês que é, os níveis dessas certificações, elas são diretamente proporcional ali ao grau de dificuldade, né? Então, quanto maior o nível, maior o desafio, maior o grau de dificuldade, até o tipo de prova, ele é diferente, tá? Então, aqui nesse próprio site, aqui nessa própria página, da S1.org, vocês podem ter mais acesso a todos esses, todos os níveis das provas, tá bom? Voltando à página que nós estávamos, então nós falamos sobre a prova e a certificação PSM, que é destinada aos Scrum Masters, e aqui nós temos as certificações PSPO, que daí vocês já compreendem também que é destinado ao papel do Product Owner, né? Então, aqueles que desempenham o papel do Product Owner vão se beneficiar dessa certificação. Ela também, da mesma maneira, ela tem níveis semelhantes a PSM, então PSM 1, 2, 3, aqui também nós temos PSPO 1, 2 e 3, novamente, né? São níveis diferenciados aqui, complexidades distintas também dessa prova. Passando aqui para a última prova que nós temos que é relacionada aos papéis do time Scrum, nós temos a Professional Scrum Developer. Essa certificação, pessoal, ela só tem um nível e ela é destinada aos desenvolvedores. Nesse caso, é uma certificação destinada aos desenvolvedores de software, então ela tem uma temática, nós sabemos que o Scrum, os desenvolvedores do time Scrum, eles hoje, né, como o Scrum está sendo implementado em diversos cenários, né, é cada vez mais comum nós termos pessoas que não são da área de software, da especialidade de software aqui, né? Times que estão trabalhando com marketing, com desenvolvimento de novos produtos, times que estão trabalhando com vendas, times que estão trabalhando com publicidade, gestão de equipes e empresas. Então, nós sabemos que tem, a utilização do Scrum está muito pulverizada, já muito diversificada, e nós temos os desenvolvedores trabalhando com várias áreas, porém, essa certificação em específico, PSD, ela é destinada a desenvolvedores de software, tá? Então, aqui, os temas são correlacionados a isso, né, as perguntas, tudo, tá tudo direcionado à indústria de software. Bem, com isso, nós fechamos as certificações que estão relacionadas aos papéis do time Scrum. Por quê? A próxima certificação é essa, SPS, Scaled Professional Scrum. Essa certificação, gente, ela é destinada à temática. Agora, são certificações que têm um tema específico. Essa daqui é quando nós falamos sobre o Scrum sendo utilizado em iniciativas de larga escala. O que significa isso? Quando nós temos, em específico, um time Scrum, ou melhor, uma iniciativa da criação de um produto que tem mais de um time Scrum trabalhando em conjunto. Ou seja, uma iniciativa que nós temos três, quatro, cinco, nove times trabalhando juntos ali para entregar um mesmo produto. Então, nesse caso, nós temos várias práticas. Nós temos até um framework que é tema dessa certificação, que é o framework Nexus. É um framework desenvolvido também pela Scrum.log. Ele se constrói em cima da base do Scrum também. Mas ele é bem destinado a esse papel de integração, a integração entre os times Scrum que vão estar trabalhando. Então, essa certificação tem esse tema em específico. Próxima, é a certificação PALL. Então, temos o PALL 1, que é uma certificação para liderança ágil. Então, Professional Agile Leadership. Essa aqui é uma certificação mais ampla, diz respeito ao papel do líder, o líder ágil, nesse caso. E temos o PALL EBM, que é uma certificação específica para falar sobre o EBM, que é um framework de métricas que a Scrum.org possui. Então, a temática dessa certificação PALL EBM, ela está em cima desse framework EBM da Scrum.org e é bastante orientada a métricas. Por fim, nós temos as duas últimas certificações aqui que são de temas também específicos. PSK, Professional Scrum with Kanban. Então, como utilizar a ferramenta ali do Kanban dentro de um time Scrum. uma certificação também específica, com um tema específico. E também a certificação PSU, Professional Scrum with User Experience, que é uma certificação para falar do papel do designer, no UX UI ali, o papel do designer dentro do team Scrum, dentro dos desenvolvedores ali do team. Ok? Então, essas são as certificações. Nós fechamos com isso aqui. Dentro do site da Scrum.org, nós temos diversos temas, temos instruções que falam sobre isso. Aqui, descendo aqui, nós temos até instruções do que diz respeito a estudo, material de leitura, como se preparar, fala sobre os próprios treinamentos, provas abertas aqui de simulados, são esses open assessments, fala sobre as características dessas provas, que nenhuma das provas da Scrum.org, elas precisam ser renovadas, né? Uma vez que você é certificado, você está certificado, não tem custo nenhum de renovação. Todas as provas, elas são em inglês, então você pode se utilizar também de um tradutor se você necessitar. É isso que fala também nessas outras últimas instruções. E aqui nós temos uma lista que fala sobre a quantidade de pessoas certificadas dentro, e aí no mundo todo aqui, com cada uma das certificações. Então, hoje, nós estamos marcando isso aqui, em março de 2022, nós temos 646 mil, mais de 646 mil profissionais certificados no mundo todo aqui. E aí nós temos por níveis aqui, como eu disse a vocês, o PSM é o grande campeão aqui, 460 mil pessoas praticamente. O PSM 2, olha o segundo nível, já são praticamente 18 mil pessoas. E o PSM 3, que é realmente uma prova super desafiadora, temos aqui mais de mil pessoas, um pouco mais de mil pessoas. Professional Strong Product Owner, olha lá, novamente, praticamente 130 mil aqui com o PSPO 1. PSPO 2, 4.200. PSPO 3, somente 405 pessoas. E aí as demais certificações, né? PSD com 15 mil pessoas certificadas, SPS 4.700, POWER 1 com praticamente 8 mil, EBM 1.300, PSK 3.800 pessoas, e o PSU com 1.900 pessoas. Ok, pessoal? Então, essas foram aí as mensagens e os conteúdos que eu tinha para falar aqui sobre as certificações da S1.org. Mais vídeos na sequência eu vou falar sobre, especificamente sobre cada uma das certificações, também vou dar dicas também sobre como estudar, as características específicas também de cada certificação, aqueles níveis, né? O que diferencia uma prova da outra. Então, segura aí que daqui a pouco a gente vai ter mais conteúdo também sobre as provas. Se você se interessa pelos esses conteúdos, se você está interessado em tirar as certificações da S1.org, a própria JaiSchool oferece os treinamentos oficiais da S1.org. Então, tem N benefícios de você ter, de você participar de uma das nossas classes. Por quê? Uma, você vai estar vivendo direto da fonte, né? Nós somos profissionais homologados, somos os principais parceiros da S1.org aqui no Brasil, e todo o aluno que faz a prova, ou melhor, faz o curso da S1.org aqui conosco, ele ganha dois vouchers para a prova de certificação. Ou seja, você tem duas chances, duas tentativas para passar na prova. Ou seja, é um benefício super extenso com o conteúdo que nós passamos no curso, com os conteúdos de material suplementar que nós também oferecemos. Você tem boas chances para passar na prova, se esse é o teu desejo, ok? Vou deixar um link aqui na descrição para você ter mais acessos, ou acesse o nosso site agileschool.com.br. Tá bom? Pessoas, essa foi a dica de hoje. Nos vemos na próxima sprint e até mais.